Tá cansado de tanto descer, hein? Fiz uma live, eu consegui lá na live Hoje o vídeo vai ser tudo sobre neve Aqui, onde a gente mora Olha lá, como é que tá Tá vendo? Olha aí, o Everton tá ajeitando Pra poder a gente brincar Olha lá, Aninha Isso aqui é um... É doido Ele é do fogo, né, Ana? Olha lá, vamos ver se agora vai prestar Vai lá, Bruna, agora sim, vai Vai perto Vai, Aninha Tá frio, viu? Muito frio Olha aí como é que tá o tempo, ó Começou ontem à noite a nevar um pouquinho E a gente tá aqui brincando Limpou o carro Vai, Aninha Vai lá Tá cansada de tanto descer, hein? Tô sem ar Cansa, viu? Vamos lá, Bruninha Nós dois Descei Você vai nesse agora pra rodar É A mãe rodou até agora Sinta um pouquinho na neve Eu cansei Não sou? Cansa? Eu sei Tô suado aqui Vai lá Vai lá Olha o outro Vai de lado já Vamos de novo, vamos de novo Vamos lá Ela disse que esse era o problema Fique certo Ei, menino Bora Eu só saí de bota Fiz uma live Eu consegui lá na live Existiu? Já entrou neve no sapato Daí no Crocs, né? Vai não com esse Olha como é que ela tá Só eu e o Ian tá preparado Né, Aninha? Vai, vai Olha que bonito que fica essa árvore, ó Fica branquinha Vai daí, Aninha Vai Tem que manter o corpo equilibrado Em cima da prancha É Vai Uma, duas, meia e já Não, isso é mudando toda a noite Não, um barulho Não, não tá suco Não, 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 isso é mudando toda a noite Não, 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 isso é mudando toda a noite Uma, duas, meia e já E aí Ai, Aninha Você que não capotou Vem de Crocs, moletom e sem luva Só eu e você que tá preparado É, esse povo não sabe não Let's go Hoje o vídeo vai ser Tudo sobre neve Aqui Onde a gente mora Cansei, gente Desci ali nos negócios Cansa, viu? É, o Berton tá indo limpar o carro dele Que ele já limpou o outro carro nosso Que é o que eu ando Fica aqui na garagem Nossa, ó A minha tá vindo aí Aí Na garagem a gente só tem direito a um carro Como a gente tem dois O outro carro fica na rua Mostra ali como é que tá frio, ó Tá descongelando e tá frisando Olha lá, ó Como é que tá, ó Tá vendo? Gelinho Agora ele vai limpar o carro dele Que é o que ele trabalha Eu cansei Vai lá, Aninha Vai Aí tá ruim Que é a primeira vez, né? Eu fiz uma live Colocando aqueles balde lixo ali pra fora, ó Que a gente tinha esquecido de colocar ontem Aí eu fiz uma live lá no Facebook O pessoal nos acompanhou lá E olha aí A neve é linda, né? Mas ela é Ela dá trabalho E o cara chega e coloca o soprador No estado de tempo O carro As pessoas dizem Ah, é só fazer isso e tal Mas só que essa neve aqui, ó Ela frisou Ela meio que deu um congelado Ela começa a ficar dura, ó Não é só soprar Então dá um pouco de trabalho Porque neveu pela madrugada As pessoas vão perguntar também Se não arranha o carro, né? Mostra aí Isso é uma borracha, ó Silicone, ó É um silicone bem grande E a vassoura Aqui é borracha E aqui é vassoura E tem que limpar logo, viu? Porque se eu me passo a machada Ela vai ficando cada vez mais Mais dura Olha lá O vizinho tentando sair Cansou, Aninha? Cansou Brincou aqui só lá de escorregar? E também se ligar o carro Ajuda também Porque o carro vai esquentando Aí a neve vai ficando mais Mais leve pra tirar Eu já limpei o carro errado já uma vez, tá? Só que era de um amigo meu Fui trabalhar numa obra E a gente chegou de madrugada Na casa Cinco horas da manhã Trabalhando Trabalhando bem muito E ele tinha um carro prata Do mesmo que o meu Só que o dele era um Um Hyundai E o meu era um Sonata Sedã E aí Eu cheguei primeiro Dessa vez A gente confundiu Onde eu sempre colocava o carro Tava coberto de neve Eu comecei a limpar Os dois carros eram prata Quando acabou de limpar Eu tinha ouvido Que o carro dele Só que ele tava chegando já E ele começou a rir E me ajudou a limpar o meu Aí valeu a pena Já pensou limpar o carro errado E ainda depois Ter que limpar o seu sozinho Aquele vizinho Ah, ele só saiu, gente Só pro outro carro sair Entendi agora Pensei que é porque Ele tava com dificuldade Pra sair de casa Porque a gente mora Numa rua Olha como que ela é É uma descida Tá vendo Aqui É bem perigoso Olha a outra A mesma rua Só que lá em cima Como é perigoso Tá vendo Olha a gente Olha as bochechas dela Como tá vermelha E lá vem um carro ali Deixa eu passar pra cá Que vai que ele escorregue Mas agora não Agora tá bom Porque o caminhão já passou Limpando a rua Já colocou sal Pra não Os carros não derrapar E tá nevando agora Mas tá bem fraquinho Ô Ana Você tá comendo neve, é? Pronto Já tá bom pra sair Eu acho que o carro do lixo Não vai passar hoje não Vai limpar até o negócio Do vizinho ali Ele tem vários carros Aí ele demora a sair Esse carro aí Fica só aí Estacionado Calma o amigo da gente É vizinho da gente Trança mesmo Olha como ela tá Vermelha Mostra aí Levanta aí o rosto Olha isso Bindeza Vamos entrar? Eu achei que a gente ia entrar, né? Mas é, Bertão Vai limpar a calçada agora Pra facilitar pro pessoal passar, né? Tem que deixar o corredor Mais ou menos igual aqui Lá, ó Tá vendo? Se alguém cair, né, amor? Esse aqui não é trabalho meu É, não contrato Porque como é casa de aluguel Suposto que o dono da casa Vim limpar Tem uma equipe que faz isso Ele já limparam a driveway Veio um carro aqui E fez isso já, né? Com aquelas pá bem grandona na frente do carro Levou a neve até lá no fundo Só que essa equipe Que tá limpando Há dois anos já nessa casa Eles nunca limpam direito E o dono da imobiliária É a gente boa, americano Eu gosto dele Ele gosta de mim Então a gente se ajuda, né? Não é serviço eu Mas não custa nada, né? Evitar até alguém se machucar Até mesmo a gente Ele paga uma moça bem grande Se alguém cair E processar Entendeu ele Porque aqui, né? É um estado Então se protege de todas as formas Eu na live Eu limpei a escada ali, ó Com a minha bota Tava ruim pra limpar Esse negócio que tava ali Aquele negócio azul Aí eu limpei com a minha bota Mas só na folia mesmo Porque eu tava na live E é bom limpar agora Enquanto tá bom, ó Tá fofinha, tá vendo? Depois ela fica dura Meu Deus Aí depois aqui, ó É só jogar sal Aí vai derretendo ela aqui, ó E as pessoas não caem Você tá com quantas calças? Só com essa e outra Aqui embaixo Não tá tão frio hoje, não Pijama, né? É, pijama E eu tô aqui com minhas mãos Pro lado de fora Entrar, gente Agora nós vamos entrar de verdade A escada aqui já tá limpa Os dois carros tá limpo E ali Olha a quantidade de pá Que tem ali Com batalhão, né? O que a gente achou nos stories? Quando for sair no carro É bom porque fica a passagem livre aí, né? Eles limpam só com o carro mesmo Olha onde eles deixaram no canto Só com a pá Não é bem feito pra tirar debaixo do carro Ali debaixo do meu carro Já foi a Bertão que tirou Olha aí, ó Tô indo lá no Sultana novamente Olha como é que tá a rua, ó Tá vendo? Eu vou lá comprar Leite condensado Que amanhã eu preciso fazer 150 docinhos E Eu não quis vir de carro Porque eu tava preocupada Com o estacionamento, sabe? E não ter E é tão pertinho de casa Aí agora eu coloquei bota, né? Vocês vão falar aí Que eu tava de sandália Mas agora eu coloquei bota Pra poder vir, né? Vamos escorregar Não passar frio Vamos nós Gente Vocês só ouviram hoje a minha voz, né? Não me viram Mostrei aí a neve Hoje o dia foi de neve Não saí de casa Na verdade eu só saí pra ir de pé Lá no mercadinho brasileiro, né? E eu tô aqui atrás, ó Tô arrumada pra ir pra igreja Aí eu inventei, né? Como eu não saí Eu inventei aqui um caldinho Que eu vou mostrar pra vocês Que tá maravilhoso Eu tenho umas coisas aqui Em casa E eu falei Tô sem fazer nada Hoje vai ter culto, né? Culto das mulheres Vai ser uma benção E resolvi fazer um caldinho pra levar Não fiz uma panelona Porque Foi de última hora Que eu inventei isso Aí eu fiz uma live até O pessoal tava lá me acompanhando Na receita E eu vou mostrar como é que ficou Me digam Dia de neve No friozinho O caldinho cai bem Não cai Vamos lá pra surpresa Olha isso, gente Que delícia O cheiro tá maravilhoso É um caldinho de mandioca Tinha umas mandioca aqui Feita já E Com carne de sol Que eu tinha também Calabresa Então Eu só juntei o útil Ao agradável Ele é, gente Um caldinho bem fácil Bem prático Eu só peguei as coisas Que eu tinha em casa Que já tava pronta Que sobrou Então Eu só fiz fazer um caldinho Coloquei na minha panela de pressão Ficou maravilhoso Mandioca Com carne de sol Com couve Eu tinha milho também Coloquei milho Coloquei um pedacinho De bacon defumado Tá uma delícia O sabor tá maravilhoso E espero que todas Todas as pessoas Que for provar Gostem também Eu gostei Já provei E tá provado E é isso, gente Esse foi o nosso dia Com neve Um dia de neve Nem esperava Que fosse nevar ainda Essa semana Mas nevou Vocês vêem Como que as coisas de Deus É linda, né? Vocês aí Talvez você esteja aí Do outro lado Assistindo a gente Nenhum calozão Aí no Brasil, né? E as coisas de Deus Ela é perfeita Nenhum lugar tá quente E no outro tá frio Aqui é de noite Lá no Japão Já é de dia E por aí vai, né? As coisas deles As coisas de Deus É maravilhosa Espero muito Que vocês tenham gostado Desse vídeo Deixe seu like Comente, compartilhe E nos acompanhe Em todas as nossas Redes sociais Facebook, Instagram Vai lá Digita Família Massa E começa a nos seguir Um cheiro pra vocês E obrigado pela participação Tchau 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 Tchau